Ah pessoal, eu já tinha começado o vídeo quando eu percebi que eu não tinha colocado, ah não sei, eu sei que não saiu, tá? Então ó, já comecei a rasgar a caixa, foi a Tânia que me mandou, então vou começar de novo. Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. A Tânia me mandou uma caixinha, gente, e me mandou. Estou agora abrindo, abri apenas o papel de fora, que é uma caixa, uma capa que ela faz pra proteger. Quando forem comprar com ela, tem os dados dela aqui embaixo, vocês compram e ela manda tudo muito bem embalado, não chacoalha, ela manda tudo bem arrumadinho mesmo. Então não tem perigo de chegar aí chacoalhando, quebrado, não, a não ser que aconteça uma coisa muito fora do normal, viu gente? E ela é muito caprichosa. Falem que viram aqui no canal e ela vai te dar 10% de desconto, tá bom? Então vamos lá, olha, vou terminar de abrir. Não perderam nada, tá vendo? Ui, perderam só eu rasgando os barulhinhos. Então vamos lá, ó, ajuda do super estilete que tá aqui, já trabalhou e vai trabalhar mais um pouquinho. Então vamos lá. Aí, ó, acabei de tirar o papel que ela encapa, tá aqui. Ah, gente, tá cheio de carinho. Ah, olha aqui, não tem cartinha, mas tem bilhetinhos carinhosos. Vamos ver o que tá escrito. Gratidão. Segue um mimo para sua água diária. Ai, que gostoso. Enveio a lavanda mais delícia para a Bárbara. Tá aqui. E abraços, Tânia. Ô, Tânia, minha querida, não precisava. Tá borrado assim, gente? Porque o marido, quando chega, ele joga álcool em tudo, limpa tudo e encharcou o papel mesmo. Ai, Tânia, minha querida, não precisava, minha querida. Muito obrigada. Ai, que linda. Vamos lá, então. Olha, o super estilete a poços. Vou abrir com todo cuidado e depois eu vou guardar, lógico, né? Tá tudo guardadinho aqui. E aí, gente, quem não é do canal, a Tânia, a nossa revendedora oficial Marrogani, os dados dela estão aí embaixo. Conversem com ela, vocês vão ver que simpatia. E aqui a gente faz assim, abre tudo na hora, faz o barulhinho. Todo mundo gosta de ouvir os barulhinhos. Olha, gente, papel, plástico, mais papel, mais papel. Ela deixa tudo bem, ó, plástico. Ela deixa tudo bem, bem, bem embalado mesmo. Então, vamos lá ver o que que tem aqui que ela mandou, ó. Ah, esse aqui é creme para as mãos, que eu valorizo muito, adoro. Esse aqui, creme para as mãos, é petra lazuli. Ah, mas é agora mesmo. Eu já vou abrir, vai que tem aquele lacrado. Acredito que não, né? Vamos ver aqui. Ah, que cheiro bom! Ah, eu vou passar agora. Ai, marido, eu não tô conseguindo. Vê se eu consigo. Ah, tava travado, né? Tava travado, imagina. Que lindo, hein? Lindo. Petra lazuli. Petra lazuli. Gente, que cheiro gostoso. Eu já senti algum perfume com esse cheiro. Vai passar também? Já também. Se mexeu com álcool, né? Ai, gente, olha. E não é gorduroso, olha. É seco. É seco, olha. Cheiroso, né? Muito bom. E deixa a mão muito bem cuidada. Olha aqui. Ele é seco, gente. Não fica pegajoso, olha. Muito bom. Eu amo creme pras mãos, gente. É uma coisa que não pode faltar. Parece que ele forma até uma película, né? É, olha. Olha aqui como é que já fica, olha. Olha, gente. Não é gorduroso. Ai, que gostoso. Ai, minha querida. Eu fico muito feliz com creme pras mãos, viu? E aquele álcool, hein? Nossa, que encanto aquele álcool. Vamos ver o que tem aqui. Ai, a lavanda da fitoderme. Ai, que maravilha. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Essa linha fitoderme é maravilhosa. Vamos lá, então. Mais papel. Gente, ela encaixa em todos os cantos. Aprendi com ela, viu? Aprendi com ela a mandar caixa. Vamos ver aqui. Mais papel. Tá vendo? Você vê, marido? Ela vai encaixando mesmo. Ela não tem preguiça. Ah, batom, gente. Da Mahogany. Esse daqui, ela já me mandou uma vez um. E agora o outro. Glenn. Como fica na boca. Fixa muito. Esse aqui é o Mahogany Batom Chocofirenze. Vamos ver que cor é, gente? Vamos ver. Eu já vou pegar os perfumes. Acho que esse daqui é de apoio por baixo. Vamos lá. Olha, é a mesma embalagem, ó. É muito bonito, viu, gente? Isso daqui colocando do lado do outro fica muito lindo. Gente, olha isso. Que lindo. Olha, combinou com o esmalte, sem querer. Olha. É um marrom mate, um chocolate. Vou passar aqui, ó. Olha aqui, gente. Olha. Ah, mas vou usar hoje na live. Já vou usar na live. É isso mesmo. Ah, lindo, lindo. Esses batons, eles me dão muita segurança, né? Certo? Os batons dão segurança na gente. E agora vamos para o que ela mandou realmente. Que são os perfumes. Olha aqui, gente. Olha aqui. Vamos ver o que veio. Vamos ver. Esse aqui. Tem mais coisa ali dentro. Nossa, veio recheadinha, né? Veio recheadinha. Essa aqui é a... Ah, Wild and Free. Aqui, gente. By Donny Fernandes da Mahogany. Aqui, Wild and Free. Não conheço. Vamos ver o que tem aqui dentro. Agora vai o barulhinho pra todo mundo sentir. Fecha o olho. Pensa que é você que tá abrindo. Quem já conhece, sente o cheirinho. Quem não conhece, pensa aí comigo. Ó, quem não conhece, vai ver primeiro que eu, tá? Aí, ó. Como é que é? Tá vendo? Vem acomodado. Vamos lá. Nossa, que lindo. Olha aqui. Olha. Gente. É selvagem livre, né? Sim, olha. Um animal assim. A gente pensa num cavalo selvagem, num felino, né? Um elefante. Olha que coisa mais linda. Nossa, gente. Que lindo. Hum, que cheiro bom. Hum, que cheiro bom. Hum. Hum. Olha o batom. Não tá borrando, hein? Não tá transferindo nada aqui. E acabei de passar em cima de um creme, hein? Será que o creme também... Parece que passou o creme na mão. Tá seco, né? Perfeito. Sequinho. Nossa, que jato bom. Vamos ver. Ai. Que gostoso. Tá me lembrando uma coisa. Tá me lembrando uma coisa, me lembrando uma outra coisa. Ha, ha. Nariz encrenqueiro em ação. Ha, 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 ha. Gente, se alguém aí já conhece, me fala. Mas, ó. Tá me lembrando a junção de dois. Dois. Será que alguém pensou nessa junção aí? Será? Ah, tá me lembrando a junção de dois aqui, hein? Hum. Deixando descansar, eu falo pra vocês. Mas me lembrou a junção de dois. Exatamente. Será que alguém pensou nesses? Mais plástico. Ó, gente. Não chacoalha, viu? E agora tem aqui. Ha, 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 ha. Ha, 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 olha aqui, gente, olha. Olha isso. Olha. Ah, mas que coisa linda. Ai, será que eu tiro do plastiquinho? Eu tiro, né? Eu tiro pra mostrar pra todo mundo os detalhes. Gente, é uma caneca cheia de frasco de perfume. Ha, 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 ha. Ah, barulhinho, barulhinho. E agora? Eu acho que eu vou ter que tirar aqui, né? Vamos tirar aqui. Ai, vamos lá. Ai, vamos lá. Olha, gente. Olha aqui. Perfume nosso de cada dia. É a Cláudia. Olha aqui. Olha quantos perfumes ela colocou aqui. Quanta coisa, gente. Alguns tenho ou conheço. Olha esse aqui. Olha aqui. Olha aqui. Aquele Prada Amber, gente. Olha. Outros aqui. Olha aqui. Olha aqui. Estilo Alder. Estilo Alder. Estilo Alder. Olha só, gente. Gente, que carinho. Que cuidado. Olha. Alguns conheço. Esse aqui é maravilhoso. Esse diesel. Ah, depois eu vou ficar olhando cada um. Ha, ha, ha. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada. Gente, essa chegadinha. Cute, curte. Muito obrigada. A caixinha está aqui. Vocês viram? Olha como ela deixou tudo bem compactado. Quem quiser, compre com ela. Por favor, Marrogani. Né? A gente sabe da qualidade. Gente, essa mão está maravilhosa aqui. Viu? Maravilhosa. Um abração para todo mundo. Tânia, minha querida. Muito obrigada. Muito obrigada de coração. Muito obrigada por tanto carinho. Até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia. Tânia, minha querida.